Mandar mensagens pelo celular é cada vez mais comum entre empresas e clientes, médicos e pacientes, professores e alunos, e assim vai. É inegável que o aplicativo mudou a forma como as pessoas se comunicam. É tudo muito mais rápido e prático, não é verdade, Tiziane Pinheiro? É sim, César, só que é preciso ter bom senso. Por isso, muitos profissionais que aderiram às mensagens pelo celular também são adeptos a regras de conduta para evitar confusões e mal-entendidos, como você vai ver agora na reportagem de Elane Cortez. São milhões de usuários pelo mundo. Um aplicativo que revolucionou as relações, levou a conversa da ponta da língua para a ponta dos dedos e rapidamente deixou de ser meio de entretenimento para virar uma ferramenta de comunicação poderosa para os negócios. De grandes executivos a pequenos estudantes. Por texto, por voz, fotos, vídeos, gráficos e o que mais você precisar enviar e receber rapidamente. Contratos, aprovações, orçamentos. No ateliê, as inspirações viram peças exclusivas. O artesanato fino e personalizado não tem estoque e depende de uma outra vitrine que não está na loja física. O WhatsApp é a minha principal vitrine. Enquanto a produção acontece, dois celulares disparam. Um é pessoal, o outro comercial. A partir do momento que a gente começa o dia, a partir de então, o meu pessoal fica de lado. Ele fica de lado e eu não posso atender. Eu fico offline no pessoal e online no profissional. Grupos, correntes, piadas e amenidades não param de chegar num aparelho. Em outro, pedidos de orçamentos e encomendas. Eu uso o WhatsApp diariamente, passo as fotos dos produtos e aí a gente começa a negociação com os clientes. Até as profissões mais resistentes cedem cada vez mais à tecnologia que dominou o planeta, mas exige disciplina de todos os lados. Já que é um caminho sem volta, como organizar o tempo diante desse aplicativo que não para? Imagine só, letras, números, fórmulas, problemas e resultados que precisam ser assimilados em menos de uma hora. Uma aula convencional não fosse por um detalhe. O professor fez da proibição o acesso para o encantamento de uma das disciplinas mais complexas. A matemática que chegou num ambiente que eles já utilizavam. Celular dentro da sala de aula pode? Nesta escola, pode. Um professor transformou o aparelho numa ferramenta estratégica para a aula de matemática. Uma lição de que, se a tecnologia for bem usada, pode ser uma grande aliada, dentro e fora da classe. Eu percebi que os alunos já usavam o WhatsApp entre eles, né? Então, eles tinham o grupo da classe, que eles trocavam informações entre eles sobre os conteúdos, sobre lição de casa. E eu percebi que nós, professores, estávamos distantes dessa realidade. Então, tinha a aula e a realidade dos alunos no WhatsApp, que era sobre aquela aula. Então, eu comecei a pensar, bom, como que eu posso trazer isso a favor, inclusive, do conteúdo, da prática pedagógica. As dúvidas nunca mais ficaram para a próxima aula. Ou foi a aula que nunca mais acabou? Eles tiram foto de exercícios, eles mandam para mim, gravam áudios. Um ajuda o outro, quando, às vezes, eu não respondo imediatamente. E, quando eu respondo, eu gravo áudios ou escrevo mesmo. Então, o interessante é o aluno interagindo comigo num ambiente pedagógico fora da sala e ambiente esse, que eles já conhecem. Só funciona porque tem regras. Não vale desviar o assunto com piadinhas fora de hora. Tem algumas regras pedagógicas, como acontece na sala de aula, né? Então, eles sabem que o vocabulário tem que ser adequado, eles sabem que eles estão interagindo entre eles, mas que há um professor. O professor trabalha mais? Depende do ponto de vista, já que, no encontro seguinte, na aula presencial, todos estão muito mais afinados com a matéria. Eu sou uma aluna que tem dificuldade em matemática, mas, com esse grupo, tudo começou a fluir de uma maneira bem melhor. Eu comecei a ficar mais atento às explicações. Eu consegui, de uma maneira, aprender mais com isso. Ele não foi o único que mudou as notas no boletim. Não ia muito bem. Na verdade, eu não ia nada bem. Eu ia bem mal. Eu não gostava. Não gosto de matemática, não me identifico assim. Mas o grupo é uma facilidade. Então, a partir do momento que eu comecei a esclarecer minhas dúvidas no grupo, o meu desempenho melhorou muito e essa diferença é muito notável. E se o jeito de dar aula mudou, não se surpreenda-se perceber pacientes virtuais nos consultórios. A gente teve um aumento muito grande do uso de aplicativos para contactar o médico. Então, eu recebo contatos de mães pelos mais variados temas, pelas mais variadas questões, durante o dia inteiro. Os médicos também não tiveram escolha. Uma pesquisa já mostrou que quase 90% deles trocam mensagens com os pacientes. Quando é uma dúvida maior que eu acho que é necessária a presença da mãe no consultório, eu peço que ela venha para que a gente possa examinar a criança e dar sequência no que deve ser feito. É uma realidade o aplicativo hoje na vida do médico. É um mundo moderno e a gente tem que se adaptar a ele. Então, eu acho que tanto o médico quanto o paciente deve se adaptar. O que não pode é o exagero. É você ficar mandando mensagens para o médico por coisas que você pode discutir em uma consulta ou coisas que você pode discutir de outra forma. O Conselho Federal de Medicina teve, inclusive, que elaborar um parecer sobre o tema. A orientação diz que o avanço da comunicação digital ultrapassou as barreiras geográficas. Mas segurança e sigilo continuam fundamentais. E quando a relação envolve encarregados e subordinados, líderes e equipe, gestores e colaboradores? Se você quer ter uma comunicação mais saudável, estabeleça os horários, o que pode, o que não pode, o que deve ser falado naquele grupo ou não. Esse é o principal requisito para que você tenha uma relação saudável. Numa comunicação profissional em que há hierarquia, ligar ou mandar mensagens fora do expediente, precisa ter critérios bem definidos. Evita problemas trabalhistas e deixa as regras do bom convívio claras para os dois lados. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.